Olá, boa tarde, bom dia, boa noite. Vamos começar aqui a análise do Samsung 350X. É o NP350XAA, é o modelo dele. É um Samsung, um notebook Samsung, uma linha moderada do Samsung, ele não é tão top de linha, mas não é dos mais fracos. É uma linha intermediária, linha Samsung Essential, seria essencial, uma linha essencial para você trabalhar. Ele tem 4 dicas de memória, 1TB de HD, uma tela de 15.6 polegadas, temos um HD, está dizendo aqui memória e HD de fácil expansão. Ótimo, vamos abrir, fazer uma manutenção preventiva e ver a possibilidade de upgrade dessa máquina de fácil expansão. Então, por que eles dizem isso? Porque ele tem dois compartimentos aqui, um compartimento de memória e outro compartimento de HD, que não tem nem parafuso para ser acessado. É só você destacar isso aqui e você vai ter acesso a tanto a memória quanto a HD. Então, primeiramente, vamos ter acesso a esses módulos. Vamos começar com o HD? O HD, deixa eu ver se só com a unha não estou conseguindo, vou pegar uma espátula. Espátula. Sai. Não é tão fácil quanto... ... está mostrando, não. Ele é bem preso. Tirou, não danificou nada, mas é bem preso. Só com a mão você não consegue tirar, não. Tem que usar uma espátula. E espátula tem que ser usada? Espátula de plástico. Qualquer, se eu estivesse usando espátula de ferro, teríamos marcado todo esse notebook. Então, o notebook ficou intacto, por quê? Porque a espátula é de plástico. A HD está aqui, acessível. Agora, vamos acessar aqui o módulo de memória. Módulo de memória, fazer a mesma coisa. É bem durinho mesmo o negócio. Vou dar o contrário para ver se facilita a nossa vida aqui. Depois que sai a primeira trava, sai tudo direitinho. Então, realmente, retirando esses dois módulos, temos acesso ao HD e à memória. HD, como está dizendo lá na etiqueta da frente, HD de 1TB. HD é mecânico, então, logo aqui, a gente já pode vislumbrar um upgrade para um HD SSD. Vou botar 1TB de HD SSD. E memória, a gente pode botar também, só tem um módulo aqui de memória. Então, a gente pode trocar por um módulo de memória de 8 GB. Se eu não me engano, eu vou confirmar, é DDR4. Deixa eu desmontar essa carenagem, tanto do HD quanto do módulo de memória, para termos acesso a essas informações com precisão. Tiramos aqui a capa protetora da memória, a capinha protetora, e temos aqui 4 GB de memória. 4 GB de memória DDR4-PC4-2666. Então, temos uma memória DDR4-2666. Pode ser substituído por um pente de 8 GB de memória. E o nosso HD. Tiramos todos os parafusos. HD mecânico de 1TB. Vamos ver qual é a marca que a Samsung está trabalhando nesses Duo Notebooks Essentials. Tirar esse adesivo aqui. Ele é um adesivo que ajuda na fixação do conector SATA. Tem que tomar muito cuidado com o cabo flat. E esse cabo flat aqui está protegido com essa fita. Então, vamos lá. É um Toshiba. Então, baratearam aqui nessa montagem. Não é nenhum HD-segate, nenhum HD-westerdigit, então, HD Toshiba de 1TB. HDzinho mecânico. Pode ser substituído por um HD, por um HD, por um SSD, para melhorar a performance da máquina. Perfeito. Como é que a gente acessa o interior da máquina? Ela, aparentemente, não tem nenhum parafuso, mas, escondido nos pés, nós acessamos os parafusos de fixação. Então, é só tirar o pezinho. Vou tirar a borrachinha que protege o pé. e a gente consegue acessar os quatro parafusos de fixação que vão abrir caminho para que nós possamos observar a máquina por dentro. Então, o quatro parafusos... ... ... ... ... quatro parafusos... ... ... ... Então, a barulheira hoje, aqui, nesse... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Agora, tem que... ... 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 Encontrar uma brecha Encontrou, só seguir Os computadores, esses notebooks Que são hermeticamente fechados Praticamente, são chatos de abrir mesmo Você tem que ter uma paleta Você tem que ter o ferramental certo Para poder abrir Você tem que ter a faca Que não vai funcionar Você vai acabar extravendo a carenagem do seu computador Prontinho, ela sai inteirinha E conseguimos acessar o interior do computador Então, tem um módulo de bateria Um módulo até bem grande de bateria Interessante Processador integrado na placa Um slot só confirmado de memória Uma placa bem simplificada Mas com bastante espaço Um cooler grande Eficiente Sem poeira nenhuma Bem ok O máximo que a gente pode fazer aqui É trocar a pasta térmica dele E fechar ele de novo Então, esse é um computador Ou muito bem armazenado Ou Muito novo Ou os dois Vou tirar aqui Todos os parafusos de fixação Do Cooler Vamos lá Sistema de resfriamento De um notebook É composto por Ventoinha Ou Cooler Aqui É O heatpipe Esse cano que vem do processador Até Esse radiador Que tem aqui na ponta Que serve de resfriamento Para o heatpipe O heatpipe traz o calor que vem do processador Resfria Aqui nesse radiador Por meio Do vento Da incidência de vento Que vem do cooler Vou tirar aqui Pasta térmica ressecada Pasta térmica ressecada Como é que a gente faz? Uma gota de álcool de alfófilo Espera um pouquinho Bota de álcool isofropílico Aguarda um minuto E limpa E limpa Com papel Memória Também usamos álcool isofropílico E limpamos com escova Depois de passar o álcool isofropílico A pasta térmica ressecada sai com bastante facilidade Teve gente raspando com estilete Isso sai totalmente errado Pasta térmica Bem pouquinho E Podemos botar Novamente As pecinhas do local Lembrar de parafusar Tudo certinho Não deixar nenhuma folga Para que não haja nenhuma perda de transferência de calor Entre O heatpipe E O processador Alinhar aqui no lugar Não 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 E parafusar tudo, de volta. Esse é um procedimento bem simples de ser realizado. Então, a única coisa que nós temos que ter cuidado com as demais peças do notebook. Obrigado. E retornamos ela ao slot de memória. Lembrando que aqui tem 4GB de DDR4 expansível até 8GB de memória DDR4. Retornar com a carenagem. Tem algum HD testando? Número da OS 4753. Vamos botar todos os parafusos no seu devido lugar. 4 parafusos. E devolvemos as borrachinhas. Esse modelo Samsung é um dos modelos com dificuldade de nível fácil. Bem fácil de abrir, bem fácil de fechar. Proteção da memória. Veja. 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 Chatinho de alinhar Só tem um parafuso Acho que está errado, não? Ah, está ao contrário É só chato de alinhar Devolvemos a capinha da memória Esperamos o HD Acabar de fazer Acabar de realizar Os testes Para Terminarmos o nosso orçamento Tem um teste padrão que nós realizamos Que é o teste do HD Que é uma Uma peça muito sensível Os notebooks Então por padrão Todo notebook Independente do problema A gente abre Faz a limpeza E Testa O HD Agora é só esperar um pouquinho Mas aí já deu para A gente Analisar A quantidade de memória Que a gente pode botar No começo do notebook A troca de De HD Que nós podemos realizar Para o HD CSD Dá para melhorar Eu vou dar uma olhada Na Na descrição Se eu não me engano Esse notebook Pode ser expansível Até 16GB de memória Ele tem 4GB de memória só Eu vou dar uma olhadinha aqui Na especificação dele Ele é expansível até quanto Normalmente Memória DDR4 O notebook vem com A capacidade de expansão Até 16GB Então Como Como ele tem só Um Slot de memória Pode ser que esteja até 8GB Mas eu vou botar na descrição Do vídeo aí Explicando essa situação Se tiver um notebook igual Só Pegar informação aí Na descrição do vídeo E É isso Espero aí Eu tenho ajudado alguém Que precisa aí Saber como é que é dentro desse notebook Quantos gigas de memória pode expandir O que pode fazer para fazer upgrade Processador integrado Não tem muito o que fazer com Com o processador E É isso aí Obrigado por assistirem Até a próxima